Estamos estudando os heróis da fé e chegamos em Jó. Jó capítulo 3, do verso 24 até o verso 26. Isso aqui é depois que Jó passa pelo que ele passou, né? Todos nós conhecemos a história de Jó. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu a saúde. Chega lá alguns amigos dele. E essas são as primeiras palavras de Jó. Primeiro discurso de Jó. Olha só o que ele diz. Jó capítulo 3, do verso 24 ao verso 26. Por que em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos lá? Pai Santo, nós te louvamos pela Tua Palavra, te louvamos por esse momento, que seja um momento agradável, de aprendizado, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu dividi o nosso estudo em duas partes. Na primeira parte, como o título da nossa série é Peregrinos no Mundo, eu quero começar mostrando para vocês como o mundo, como que a nossa cultura ocidental, circularizada, tem encarado a dor, tem encarado o sofrimento. E isso é importante por quê? Porque nós interagimos em vários aspectos da cultura. A gente vê filmes, a gente vê séries, lê livros, enfim, vai para a faculdade, tem lá o nosso trabalho, etc. E é muito fácil nós sermos influenciados por visões de mundo contrárias à fé cristã. E a gente começa a ter práticas que não têm nada a ver com a Bíblia. E, claro, também é muito importante a gente saber o que está acontecendo ao nosso redor, para a gente saber responder aos desafios que têm surgido e também sabermos onde é que estão as portas de entrada para a pregação do Evangelho. E aí, então, na segunda parte, a gente vai interagir com o livro de Jó. E eu quero ser bem prático, tá? É claro que a gente não vai expor ele inteiro. Eu quero ser bem prático, sim, e quero tentar responder com vocês como caminhar com Deus em meio à dor, levando em consideração o que acontece no livro de Jó. É claro que quando a gente fala sobre sofrimento, sobre dor, a Bíblia fala muito sobre isso, fala muito, tem muito a dizer. Mas eu quero focar mesmo aqui só em alguns três, quatro pontos aqui que a gente aprende com o livro de Jó, tá bom? Então a gente vai para essas duas partes aí. Bom, referências aí se você quiser saber mais sobre sofrimento. Gente, esse do Timothy Keller aí, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, obrigatório. Obrigatório. É sensacional. O Timothy Keller tem, assim, uma capacidade de escrever de modo muito simples e de modo muito profundo sobre todos os assuntos que ele trabalha. E esse livro aí não é diferente. Muito bom mesmo, certo? Bem pastoral, bem bacana. E já esse do Alvin Plantinga, o Alvin Plantinga é um filósofo cristão e ele... Tá aparecendo o meu ler aí? Ó, legal. Beleza. O Alvin Plantinga é um filósofo cristão e ele escreveu esse livro aí, Deus, a Liberdade e o Mal, e ele trata do problema do sofrimento da perspectiva filosófica, né? Daquela questão lógica, que é clássica, né? Se Deus é todo poderoso, se Deus é bondoso, existe mal, logo, Deus ou não pode ser todo poderoso ou não pode ser todo bondoso, né? Então, ele aborda esse argumento aí, essa objeção contra a fé cristã. E, assim, dizem que depois que ele lançou esse livro aí, em 80 e pouco, essa objeção foi enterrada. Os filósofos, essa questão de que existe mal, logo, não existe Deus, não faz mais sentido nenhum. Depois que ele respondeu nesse livro aí. Não é um livro fácil de ler, sim. Apesar de ele escrever de modo simples, de ele abordar a lógica, a filosofia de modo simples, você tem que prestar muita atenção nisso, assim, 130, 140 páginas, mas é bem denso, assim. Certo? Então, se você quiser aprender mais sobre esse assunto. E aí, o livro do Tinkerio eu vou usar para algumas das nossas aplicações, certo? Então, vamos começar. Esses dois autores aí, eles escreveram esse livro aí. Seria Mimando a Mente Americana, ou como eles explicam no livro, o que eles querem dizer com esse codling aí é superproteção, a superproteção da mente americana. Eles escreveram esse livro aí com o objetivo de entender um fenômeno que estava acontecendo nas universidades americanas. Eu até citei esse livro aí no sermão passado. Esse daqui é o Jonathan Haidt, ele é psicólogo social, especializado em moralidade. E esse daqui de baixo é o Greg Lukianoff, ele é da área do direito, ele é especializado na primeira emenda da Constituição americana, que trata da liberdade de expressão. E ele é presidente de uma fundação que protege, que defende a liberdade de expressão nas universidades. E aí eles se juntaram para escrever esse livro aí, uma coisa que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. O que estava rolando? A partir de 2013, 2014, os estudantes das universidades estavam pedindo que materiais dos cursos, que eram potencialmente ofensivos, ou que talvez trouxessem algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, fossem retirados dos cursos. Ou então, pelo menos, os professores deveriam avisar aos alunos que, ao ler determinado material, eles encontrariam conteúdo potencialmente estressante. Então, por exemplo, livros e textos de autores clássicos da cultura ocidental, como Homero, Dante Alighieri, Santo Agostinho, textos que levam o sujeito a pensar sobre a experiência humana, a pensar sobre o sentido da vida, da existência, pensar sobre o sofrimento. Esses textos, esses livros eram tão emocionalmente desafiadores que provocavam angústia nos estudantes. Provocavam sofrimento emocional nos alunos. E aí, na visão desses estudantes, eles deveriam se sentir seguros na universidade, na sala de aula. A universidade deveria proteger os estudantes. Além disso, professores e palestrantes, que eram convidados para falar sobre algum assunto, ou defender alguma ideia, que os estudantes poderiam se sentir inseguros emocionalmente, esses caras, esses palestrantes, começaram a ser desconvidados. E aí, quando eles não eram desconvidados, os estudantes faziam protestos para que as pessoas não ouvissem o palestrante. Então, por exemplo, essas duas fotos aí, que estão no slide, são de um protesto que aconteceu na Universidade da Califórnia, em 2017, quando um defensor do Donald Trump foi fazer uma palestra lá. E ele era conhecido por ser bem polêmico mesmo. E aí, um grupo contrário à palestra, começou uma manifestação, lá contra o evento, apareceram os black blocs, e aí, para resumir, descambou para a violência, para a destruição, enfim, descambou muita coisa lá. E essas manifestações, nessa universidade, sim, duraram meses. E aí, esses dois autores, então, se debruçaram sobre esse fenômeno. Por que os jovens, que entraram na faculdade recentemente, estavam tendo esse tipo de reação? Por que se proteger de ideias ou discursos contrários ao que eles pensam deve ser feita? A universidade deve ser feita. Especialmente na universidade, que, em tese, deveria ser exatamente um local para a pluralidade de ideias. Por que isso estava acontecendo na universidade? Bom, e aí, eles analisaram algumas tendências culturais, comportamentais, algumas práticas, algumas leis, algumas normas, e algumas ideias que estão disseminadas na sociedade contemporânea. E eles destacaram três grandes mentiras em que as pessoas estão acreditando hoje. Quais são as três grandes mentiras? Bom, eles falam que são três grandes mentiras, mas as pessoas acham que é verdade, que isso deve ser praticado. A primeira é o quê? A mentira da fragilidade. Ou seja, se você passar por alguma experiência que cause dor, que cause sofrimento, ao invés de você aprender ou se tornar mais resiliente com isso, mais forte, isso, na verdade, pode gerar um trauma psicológico. Por isso você fica mais fragilizado. Aí a frasezinha que resume isso é o quê? O que não te mata, te deixa mais fraco. Exatamente o contrário do que Nietzsche falou, né? O que não me mata, me deixa mais forte. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se proteger de qualquer sofrimento. E os pais também devem proteger os seus filhos de quaisquer ameaças físicas. E também ameaças emocionais. Então essa é a primeira mentira que eles identificaram. A segunda mentira é a do raciocínio emocional. E essa daqui talvez seja o grande pilar que sustenta a visão de mundo da cultura pós-moderna e da sociedade contemporânea. Às vezes a gente fala assim, que a gente viveu em uma cultura pós-moderna que abandonou a ideia de verdade absoluta. As pessoas abandonaram a ideia de verdade absoluta. Beleza, mas elas abandonaram a ideia de verdade absoluta em troca de quê? Em nome disso daqui. Sempre confie nos seus sentimentos. É deixar que os seus sentimentos, suas emoções, ditem quem você é ou guiem a sua interpretação da realidade. Verdade é aquilo que eu sinto. Essa é a ideia. Você só é feliz quando você expressa quem você é. E você descobre quem você é como? Seguindo os seus sentimentos. E aí você precisa, então, expressar o seu sentimento, senão você não estará sendo autêntico. Você não vai estar sendo honesto consigo mesmo. E as outras pessoas também precisam reconhecer ou validar essa sua identidade. Elas não podem questionar, elas não podem julgar ou condenar o seu sentimento, porque senão você está sofrendo opressão. Essa é a ideia. Você está oprimindo a outra pessoa. O sujeito está expondo o seu interior. E se eu discordar, se eu falar contra, então essa minha rejeição é considerada um ato de agressão. Entenderam? Considerada um ato de agressão contra o sujeito. E aí isso leva à próxima mentira, que é a mentira do nós versus eles. Se você não está alinhado com o que eu penso, você é inimigo. Isso a gente vê no Twitter muito, né? E na política também. Se você não está alinhado direitinho com o que eu penso, se você critica alguma coisa, você já é inimigo. E aí, o que você tem hoje na nossa sociedade? Uma sociedade completamente fragmentada, com diversos grupos identitários, brigando entre si, reivindicando direitos para si mesmos, e buscando reconhecimento e autenticação das outras pessoas. A vida, então, é uma batalha entre pessoas boas e pessoas más. Quem são as pessoas boas? Aquelas que concordam comigo. Aquelas que pensam conforme eu penso, e que têm o mesmo sentimento, a mesma identidade, etc. Então, essas são três ideias aí que as pessoas estão acreditando e que favorecem o quê, gente? Favorecem a proteção contra o sofrimento. Deu para entender? Mas não é só isso. Olha só. O Jonathan Haidt escreveu esse livro aí em que ele desenvolve a sua teoria das fundações morais, a teoria dos fundamentos morais. E ele argumenta nesse livro, e ele usa teorias antropológicas, sociológicas, ele usa pesquisas e experimentos psicológicos, ele argumenta que existe uma estrutura moral universal. Como assim? Ele diz que o ser humano não aprende moralidade, o que é certo e o que é errado, só com filosofia ou por meio da cultura. Ele diz que todos os seres humanos já nascem com uma estrutura, com certas intuições do que é certo e do que é errado. E essa estrutura moral é formada por essas seis fundações aí, ou seis fundamentos aí. que é promover o cuidado e evitar a dor, promover a justiça e evitar a trapaça, promover a lealdade e evitar a traição, promover a autoridade, obedecer a autoridade e evitar a subversão, promover santidade ou pureza e evitar a degradação, e promover a liberdade e evitar a opressão. Então, ele fala que todos os seres humanos já nascem com essas seis categorias aí morais, já instaladas, certo? Então, ele é contra aquelas ideias de que o sujeito nasce, a criancinha é um papel em branco, né? E que aí a cultura vai lá e descreve. Não, ele já fala que todo ser humano já nasce com essa estrutura moral aí. Algo mais ou menos que a Bíblia já fala, né, meus irmãos? Lá em Romanos capítulo 2, 2, Paulo fala que o incrédulo, apesar de não conhecer a Deus ou a lei de Deus, Deus colocou a lei no coração dele. De maneira que a consciência do sujeito, quando ele pratica algo errado, ele sabe que está fazendo algo errado, certo? Então, aí, ele fez uma pesquisa muito grande mesmo, no mundo todo, no mundo todo mesmo, em todos os contextos, e ele identificou isso aí. E aí, ele compara essas seis fundações aí, ele compara com a nossa língua. Então, isso aí é uma língua, tá? Tem aqui a boca, a linguinha e tal. Linguinha não, né? E ele compara isso com a nossa língua. Ele fala o seguinte, que todos os seres humanos já nascem com receptores de sabor na língua. Então, tem o doce, salgado, amargo, azedo, e qual que é o outro? Doce? Umami, né? Depois procura saber. Umami. Existe. Só que o que acontece? Todos os seres humanos já nascem com essa, com esses receptores de sabores na língua. Só que, nem toda cultura favorece todos os receptores de sabor. A comida dos países são diferentes, a culinária dos países são diferentes. Então, por exemplo, na culinária dos esquimós, não tem o doce. Por quê? Porque no Ártico não tem flor, não tem abelha, não tem mel, eles não têm o doce, eles não usam o doce. Eles são capazes de sentir o doce, mas a culinária deles não tem. Acontece a mesma coisa com as fundações morais. Nem toda cultura favorece todas as categorias morais. A culinária moral dos países, das nações, das culturas, são diferentes. Deu para entender? E aqui ele descobriu um negócio muito interessante. Dentre as várias culinárias morais que existem, ele distinguiu duas principais. Culturas que focalizam o indivíduo, culturas que focalizam o indivíduo, em que o mais importante é o quê? São os direitos, a felicidade, é o bem-estar do indivíduo. E culturas que focalizam a sociedade, em que o mais importante para essas culturas são as necessidades dos grupos, das comunidades, das instituições, elas focalizam muito as relações entre os seres humanos, ao invés do indivíduo. E aqui você tem as fundações, as seis fundações que ele identificou. E aí o que ele descobriu? Que nas culturas que focalizam a sociedade, a culinária moral é mais diversificada. Eles usam as seis categorias morais. Só que aí quando ele foi estudar a cultura ocidental, a nossa cultura, que ele chamou a cultura weird, que é estranho em inglês, esquisito, que é o quê? É ocidental, educada, industrializada, rica e democrática. Então, quando ele estudou a cultura ocidental, que é individualista, ele descobriu que a cultura ocidental enfatiza muito mais as fundações do cuidado, da justiça e da liberdade. Para os ocidentais hoje, a sensibilidade para essas três categorias aqui está fraca. não é que existe, não é que não existe, mas é que está fraca. Então, por exemplo, para o ocidental, hoje, é muito difícil ele entender por que você tem que ficar casado com a sua esposa, que é a Fundação Lealdade, mesmo que você sinta atração por outra mulher. porque se para a cultura ocidental, verdade é aquilo que eu sinto, eu preciso exercer a minha liberdade e seguir meu coração. O que eu faço? Eu separo da minha esposa e aí eu fico com outra. porque se não, se eu não seguir meu coração, o que vai acontecer? Eu vou sofrer. e sofrer é a pior coisa que existe. Sofrer é imoral. Deu para entender? Sim. Deu para entender? E aí, olha só o que o Tim Keller fala no livro. Na cosmovisão ocidental secular, o sofrimento é como uma interrupção da liberdade de vivermos do modo que mais nos agrada. As circunstâncias que causam o sofrimento e as emoções negativas que o acompanham têm de ser eliminadas ou minimizadas e controladas. Exatamente o que o Jonathan Haidt observou empiricamente lá na pesquisa e exatamente o que tem acontecido nas universidades americanas. Então, olha só o cenário que a gente tem na nossa cultura. As pessoas estão acreditando em ideias que favorecem a proteção contra o sofrimento e a própria configuração moral da sociedade fortalece essa ideia. Você tem que evitar o sofrimento a todo custo. Parece que nessa configuração as pessoas estão felizes e seguras. Porque, afinal de contas, elas estão protegidas de qualquer dor e você tem que seguir o seu coração para construir a sua felicidade, etc, etc. Mas olha só o que tem... Essa autora aí escreveu esse livro, né? Aigen, que é sobre a geração atual, né? Que nasceu a partir de 1995. Quem nasceu a partir de 1995? Então, a primeira geração que passou ou a infância ou a adolescência nos smartphones e nas redes sociais. E aí ela escreveu esse livro aí exatamente para tentar entender essa geração que está surgindo aí, né? E ela comparou essa geração de agora com todas as outras gerações que veio, né? Dos millennials, geração X e baby boomers. Mas, pensa comigo o seguinte. Se o projeto da pós-modernidade diz que verdade é aquilo que você sente e que para ser feliz você precisa expressar quem você é confiando e seguindo seus sentimentos e a própria moralidade da cultura, a mentalidade da cultura protegem o sujeito do sofrimento, por que que isso aqui está acontecendo? Deu para entender? Se a visão de mundo individualista focada nas emoções que você constrói a sua felicidade, etc. Você é livre, etc. Da nossa cultura, se isso fosse verdade, isso não deveria estar acontecendo. Por que que está acontecendo? E aí a autora diz o seguinte. Ela dá uma parte da resposta. Olha só. Por que todo esse aumento na segurança não produziu uma geração mais ousada, uma garotada que se sente segura e por isso pode assumir riscos? E aí ela mostra, né, que de fato a nossa geração agora, das minhas e dos meus filhos, elas são mais seguras. Você tem brinquedinha de borracha, você tem não sei o que, as crianças estão realmente mais seguras fisicalmente. E aí ela fala o seguinte. Em suma, porque não é assim que a mente humana funciona. Geralmente as pessoas superam medos confrontando-os, não se escondendo deles. Por exemplo, o tratamento mais eficaz para fobias é preparar a pessoa fóbica para enfrentar seu maior medo. Então, se você tem medo de barata, você te joga lá numa sala cheia de barata, tranca a porta e... Não, também não é assim, né? Não me exagere. E ela fala, quando nada de ruim acontece, ela vê aquele medo e ela percebe que não aconteceu nada de ruim. Quando nada de ruim acontece, o medo diminui e depois desaparece. Sem tais experiências, o medo permanece, o que pode ser o caso da IJ, da geração de agora. Então, o que está acontecendo? Isso não só dá a IJ, tá bom? Isso é a minha geração que nasceu depois de 80. Isso tem influenciado bastante esse emotivismo que tem acontecido. Isso tem acontecido com os mais velhos também. A gente vê aí pessoas casadas há 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. E aí o sujeito simplesmente abandona a família e vai viver com outra pessoa porque está seguindo o coração, está seguindo o sentimento, etc. Isso tem influenciado todas as faixas de etapa. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão com medo de sofrer. Até o ponto de não suportarem pessoas que pensam diferente delas. Porque a opinião das outras pessoas pode te machucar. E aí, como experiências ruins, decepções, frustrações, ofensas, são inevitáveis nesse mundo caído, cheio de pecadores, elas não estão sabendo lidar com o sofrimento. As pessoas estão pedindo socorro, gente. E essa é uma porta de entrada para o Evangelho. Excelente porta de entrada para o Evangelho. Certo? Deu para entender aí o que eu tentei desenhar para vocês? Então, isso aí só foi um rascunho do que tem acontecido. Mas o que o livro de Jó, então, nos ensina sobre o sofrimento? Então, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Jó. E aí está só uma estrutura, né? Só para a gente se localizar no livro de Jó. Você tem o prólogo, né? Onde começa a história de Jó. Nos dois primeiros capítulos. Onde você conhece Jó, você sabe lá da conversa entre Deus e Satanás e etc. Jó perde tudo, perde todos os seus bens, perde saúde. e etc. E a partir do capítulo 3 até o capítulo 37, você tem aí a maior parte do livro de Jó, que são os discursos de Jó e seus amigos. Então, a maior parte do livro de Jó é justamente esse debate, o diálogo que acontece entre Jó e os seus amigos. E aí, no capítulo 38 até o capítulo 42, verso 6, a gente tem as respostas de Deus, que são fantásticas. são sensacionais as respostas de Deus para o sofrimento de Jó. E aí, você tem o epílogo final do livro, que é quando Deus, graciosamente, misericordiosamente, Ele não precisava fazer aquilo, não era a recompensa de Jó, Ele simplesmente dá outra família para Jó, estabelece os bens dele, etc. Então, a gente tem essa estrutura do livro de Jó. Qual é o tema do livro de Jó? Vamos olhar alguns textos para a gente ver qual é o tema geral do livro. Então, eu vou pedir para alguém abrir no capítulo 2, verso 3. Olha só o que está escrito aí, irmãos. Jó, capítulo 3. Qual é a causa do sofrimento de Jó? Capítulo 2, verso 3. Vamos pedir assim para o crente ler. Está no livro de Jó, capítulo 2, verso 3. Quem achou pode ler. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. gente, olha só o que Deus está falando. Para o consumir sem causa. O sofrimento de Jó não tem um motivo. Jó não deu causa ao sofrimento dele. Durma com esse barulho. Isso é muito significativo porque o que os amigos de Jó tentam fazer? Exatamente achar um motivo, achar uma causa. Então, alguém abra lá no capítulo 22, verso 5. Olha só o que eles falam para o Jó. O Jó está sofrendo e olha só o que os amigos dele falam. Jó, capítulo 22, verso 5. Quem achou pode ler. Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Agora, versos 10 e 11 do mesmo capítulo. Por isso está cercado de laços e repentino o pavor te contuba ou trevas em que nada vês e águas transbordantes te cobram. Agora, o verso 21. Reconsegui depois com ele e tem paz e assim te sobremirá o bem. Gente, olha o que o sujeito está falando para o Jó. Ô Jó, sabe o que você está sofrendo? Porque você é ímpio, porque você é pecador. O seu sofrimento é punição de Deus. Então, sabe o que você precisa fazer? Se arrepender, se converter. É isso que os amigos dele falam. Então, isso aí é conhecido como teodiceia retributiva. O que é teodiceia? Teodiceia é a tentativa de você justificar a Deus ou justificar os atos de Deus diante do mal, diante do sofrimento. E retribuição é o quê? É pagar o que é devido. É punir os bons, punir os maus e recompensar os bons. Então, o argumento dos amigos de Jó o tempo todo é que Deus não comete injustiça. E se Deus não comete injustiça, o problema está em quem? Está no Jó. Então, ele está sofrendo porque ele é ímpio e Deus está sendo justo ao punir Jó. De certa maneira, eles têm razão. É verdade que Deus pune os ímpios e recompensa os justos. Mas ele vai fazer isso de forma definitiva quando? No juízo final. Quando Jesus voltar. O problema deles, dos amigos de Jó, é que eles associaram de forma errônea que o sofrimento sempre é evidência da punição de Deus contra os pecados. Eles encaixaram Deus assim, dentro de um quadradinho teológico que só está na cabeça deles. Então, é isso que eles fizeram. Mas e o Jó? O que que o Jó faz no livro todo? É capítulo 21, versos 7 e a 9. Alguém lê aí? Jó capítulo 21, versos 7 a 9. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes antes de seus olhos. As suas casas têm paz sem temor e a vale de Deus não os custiga. Então, olha que interessante, né? A gente lê o capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3 no início e o que que é importante a gente notar? Que o Jó, ele também pensa nos termos da teodiceia retributiva. O tempo todo ele está tentando se defender, ele está se justificando. Não, mas eu sou inocente, eu sou inocente. Por que que isso está acontecendo comigo se eu sou inocente? Só que aí ele começa o quê? A questionar esse pensamento aqui. que é o que ele fala aí no verso 7 a 9. Ora, se isso que vocês estão me falando é verdade, por que que então os perversos envelhecem? Por que que eles têm filhos? Por que que eles não têm problema em casa? Por que que os maus, por que que os incrédulos, por que que Deus não castiga eles? Logo, agora. Além disso, né, o Jó continua, por que que eu estou sofrendo? Por que eu sou inocente? Eu estou sofrendo. Como é que isso, como é que isso aqui pode funcionar se existem essas duas coisas? Então, Jó também tenta buscar uma causa, só que ele não consegue achar. E aí, grande parte do livro de Jó é o quê? É esse diálogo dos amigos de Jó, os amigos de Jó acusando Jó, não Jó, você está em pecado. E aí Jó falando, não estou. Inclusive, tem um capítulo inteiro que Jó fala do que que ele fazia. Só que, em meio a esse diálogo aí, que acontece entre eles, a gente percebe em vários momentos nos discursos de Jó, o quê? Confiança em Deus. Isso é muito interessante. Alguém abre lá no capítulo 19, versos 25 a 27. Capítulo 19, versos 25 a 27. E quem achou o palito? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, é... texto clássico, né? Esse daí, eu sei que o meu Redentor vive. Então, o Jó, o tempo todo, em vários momentos da fala dele, ele quer buscar a resposta de Deus, ele está buscando a Deus, ele confia em Deus, que, enfim, não abandonou, etc, etc. Em alguns momentos, ele até se sente abandonado, etc. Só que, no livro de Jó, além desses dois pontos aí, né? dos amigos de Jó falando e do Jó falando também, a gente tem a resposta de Deus do porquê Jó está sofrendo. Então, alguém abre lá no capítulo 38, versos 3 e 4. Qual a resposta de Deus, então, para tudo isso? Sim, depois, os homens como homens, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava-se quando eu lançava os fundamentos da terra? Até cá? É, até aí. Agora, o capítulo 41, verso 11. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir? gente, olha só a resposta de Deus. Deus começa dizendo o seguinte, ô Jó, se prepare como o simples homem que você é, como a simples criatura que você é. E responda para mim o seguinte, você criou todas as coisas? Você sustenta todas as coisas? Ô Jó, você realmente acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu sei o que é melhor para você. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. Essa é a resposta de Deus para Jó. Deus, por que eu estou sofrendo? Jó, eu sou Deus. Essa é a resposta de Deus para Jó. E aí, pode parecer assim, uai, Deus respondeu, mas não respondeu. Aí, olha só a resposta de Jó, no capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Então, respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que interessante, o Jó entendeu a resposta de Deus. Tem que o Tim Keller falar lá naquele livro, no livro, não há como saber quem realmente somos até sermos provados. É o que acontece com o Jó. e não há como aprender de verdade a confiar em Deus até começarmos a afundar nas águas. Então, vejam, o sofrimento, ele pode não ter uma causa, mas ele sempre tem um propósito. Esse é que é o ponto do livro de Jó. Então, a gente pode dizer que o tema do livro de Jó pode ser resumido dessa maneira aí, o livro de Jó então nos chama a confiarmos no Deus soberano mesmo em meio ao sofrimento inexplicável. Certo? Então, esse é o tema geral aí do livro de Jó. Deu para entender aí? Ok, então, quais lições a gente pode aprender com isso? Como que a gente pode agir diante da realidade inevitável do sofrimento que pode ter explicação? Claro, você pode estar sofrendo por alguma decisão errada que você fez, por causa de um pecado, alguém machucou você, etc, etc. Então, assim, são vários motivos do sofrimento, mas pode ser vivendo em tempo, como é o caso do Jó. Como a gente deve, então, lidar com o sofrimento levando em conta o livro de Jó? Três ou quatro aplicações aí para a gente, bem simples. Bom, primeiro, gente, prepare-se para sofrer. Não é para de sofrer, prepare-se para sofrer. Por quê? Porque a caminhada cristã não é livre de sofrimentos. A caminhada, a estrada aí, ó, é cheia de buraco, tem poça de lama, tem pedra, tem subida difícil, você vai tomar decisões erradas, você vai tropeçar, você vai cair, você vai se machucar, alguns vão tentar te desviar do caminho, outros vão te abandonar, outros vão te enganar. você vai sofrer de várias maneiras na caminhada cristã. E a gente não pode cair no engano de que a gente controla todas as circunstâncias da vida de modo que a gente consiga escapar das dores. Gente, o Jó era piedoso. Deus mesmo fala isso dele. Você está vendo o meu servo Jó, como que ele é? E olha só, mesmo assim, ele passou por sofrimento. E a gente não pode achar que conosco vai ser diferente. Aliás, Jesus mesmo disse, como é que ele fala? Que no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Então assim, a gente precisa estar preparados, nós precisamos estar preparados sim para o sofrimento. Como? Bom, a gente pode seguir o exemplo piedoso de Jó, que o próprio Deus fala. Ele conhecia Deus e sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então alguém abre lá no texto clássico. Jó capítulo 1, verso 1 e depois do verso 21 do capítulo 1. É, do capítulo 1. Jó 1, 1 e depois o verso 21. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem interno, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Temente a Deus e que se desviava do mal. Agora o verso 21 do capítulo 1. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, ele pede os filhos, pede cá, pede tudo e aí ele fala, bendito seja o nome do Senhor. Então realmente a gente precisa conhecer quem é o nosso Deus. Como? Claro, encharcando o nosso coração de conhecimento bíblico. Para quê? Para na hora da dificuldade o Espírito Santo usar exatamente a palavra de Deus para trazer consolo para você. Certo? O Tim Keller até mesmo fala que quando a gente está passando sofrimento é muito difícil a gente orar, a gente ler a Bíblia. Ele fala que pode ter situações que é difícil mesmo. E é difícil. Então é nesses momentos na hora que a gente está passando o sofrimento que o Espírito Santo exatamente usa, a Bíblia que a gente usa para alimentar o nosso coração de consolo com os textos da própria palavra. Segundo, conhecimento doutrinário. Gente, teologia não é só conhecimento abstrato. Certo? Teologia tem prática. Leia sobre as doutrinas da graça, que a gente tem aprendido aqui na igreja nesse mês. Leia sobre a justificação pela fé. Aprenda sobre a adoção que Deus te adotou. Aprenda sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Seus atributos. Aprenda sobre a cosmovisão cristã, propaganda lá da classe da Escola Dominical. Criação, queda, redenção. Aprenda, leia sobre essas coisas. Gente, essas coisas têm aplicações para a nossa vida. Certo? E quanto mais a gente aprende e a gente mais entende esses ensinos, mais confortadores eles vão ser quando a gente estiver passando por sofrimento. Certo? A gente vai lembrar de quem realmente nós somos e etc. Terceiro, como se preparar. Óbvio, né? Você tem que ter uma vida de oração vigorosa. Gente, isso é essencial. Certo? Vida de oração vigorosa com Deus, comunhão com Deus, para a gente não ser derrotados, para não sermos derrotados pela aflição. Por que isso, gente? Porque para você confiar em o sofrimento, você precisa conhecer quem é o seu Deus. Certo? Aprofundar o seu relacionamento com Ele. E isso, claro, vai te ajudar a passar pela fornalha. Olha só o que o pastor do século XVIII, John Newton, escreveu muitos hinos também, né? O famoso, o maior famoso dele, o Amazing Grace, né? Olha só o que ele escreveu. Ele escreve para uma mulher que a irmã estava sofrendo, estava doente. E essa, a irmã estava sofrendo muito com ela. E ela fala o seguinte, olha só, quando não enxergar o caminho, fique feliz porque Deus é o seu guia. Quando a alma se abater em seu interior, Ele conhece seu caminho. Ele não deixará você afundar. Deus designou períodos de refrigério e você descobrirá que Ele não a esqueceu. acima de tudo, fique junto ao trono da graça. Se temos a impressão de que não recebemos benefício nenhum ao tentarmos nos aproximar de Deus, tenhamos certeza de que não receberemos nada ficando longe dEle. É exatamente isso, né? Às vezes, na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente pode ter aquela impressão de que Deus não está escutando as nossas orações, Ele está longe e etc. Mas, olha só, não é ficando longe de Deus que você vai receber alguma coisa. Você pode ter certeza que você não vai receber nada ficando longe de Deus. Certo? Então, o primeiro ponto é, sim, nós estarmos preparados para a dor, para o sofrimento. mas, o que fazer, então, quando nós já estamos na fornalha do sofrimento? Ah, claro, né? Confiança. Confiança de que Deus nos ama e cuida de nós. Então, olha só o que o Tim Keller fala lá no livro. Nunca devemos pressupor que sabemos o bastante para desconfiar dos caminhos de Deus ou ficar amargurados com o que Ele permite acontecer. Não importa o quanto a situação esteja ruim, os crentes podem ter certeza de que Deus os ama. É claro que essa certeza, essa confiança vai decorrer do seu preparo para o sofrimento. Do contrário, quando o sofrimento vier, você vai ter a mesma reação da mulher de Jó. O que ela fala lá? Capítulo 2, verso 9. Ainda conservas a tua integridade, amaldiçou o teu Deus e morra. Se você não estiver preparado para o sofrimento, quando ele vier, você vai adotar essa posição. Cinismo. Você vai duvidar de Deus e você vai começar a achar que a verdadeira intenção de Deus é te prejudicar. ao invés de amar você. Está dando bem, entendeu? E aí, irmão, se você entrar nessa, aquilo que Satanás errou a respeito de Jó, ele vai estar certo sobre você. O seu relacionamento com Deus é baseado no interesse e não por amar a Deus por quem ele é. Que foi a história do Satanás, né? que ele joga essa conversa para Deus. Ele acha que conhece Jó mais do que a Deus e fala, não, ele te adora porque você deu um monte de coisa para eles. O relacionamento que Jó tem com você é por interesse e não por quem você é. Então, se a gente cair nessa, se a gente não estiver preparado, a gente vai ter essa atitude de cinismo. A mesma atitude da mulher de Jó. E é exatamente no sofrimento, gente, que o nosso amor por Deus é provado. É quando vem a dor que a gente tem a oportunidade de questionar. Eu sou um mercenário na minha relação com Deus ou eu sou um filho de Deus? Será que eu devo pressupor que eu sei mais do que a Deus e assim eu devo rejeitá-lo ou eu devo me jogar nos braços do meu Pai Celestial? Certo? Exatamente no sofrimento, exatamente na dor que a gente se depara com esses questionamentos. Olha só o que o John Newton fala de novo. Isso aqui é maravilhoso demais. Tudo concorre para o bem. Tudo o que ele envia é necessário. Nada do que ele retém é necessário. Entendeu? O Tinker até fala que nessa frasezinha aí é um oceano de teologia dentro de um dedal. Tudo o que Deus manda é necessário. Nada do que ele retém é necessário. tudo o que acontece na sua vida é algo de que você precisa de alguma forma por mais dolorosa que seja. Se Deus envia alguma coisa que dói é porque você precisa. Se, por outro lado, ele não dá algo para você ainda que você queira muito se ele não der é porque você não precisa. E Deus, gente, ele é implacável no seu amor para conosco. Deus é obstinado em quebrar os nossos ídolos. E assim, ele vai fazer isso e vai doer. Vai doer. Mas isso é para que a gente fique mais parecido com Jesus. Está certo? Então assim, esse processo pode ser doloroso, sim, mas é para o nosso bem. Deu me entender? Responde. É claro que essa confiança em Deus não elimina a lamentação. Por quê? Porque às vezes a gente pode achar que se a gente confia em Deus a gente não pode chorar, a gente não pode ficar triste, é demonstração de fraqueza, é demonstração de falta de fé ficar triste. gente, isso é irreal. Isso não é espiritualidade cristã, isso é filosofia grega, isso é estoicismo. Você fingir que está tudo bem, ficar com aquela cara passada, sendo que por dentro você está turbilhão lá dentro, você não chora, você não se sente tristeza. Não faz o menor sentido isso. Lamentar-se, chorar, questionar, indignar-se contra o mal, essas coisas são legítimas quando a gente está passando por sofrimento. O Jó faz todas essas coisas e mesmo assim ele não pecou quando fez isso. Está certo? E na Bíblia a gente tem um bocado de salmos que chama o quê? Salmos de lamentação. O salmista lá, o escritor derramando o seu coração diante de Deus e tem um livro inteiro da Bíblia só com o quê? Com a lamentação de um profeta. Certo? Então assim, não adianta esconder de Deus o que que nós estamos sentindo. Porque ele sabe o que ele está sentindo. Certo? Não adianta fingir que está tudo bem, que é só levantar, sacudir a poeira, seguir em frente, como se você não estivesse sentindo dor, como se o sofrimento fosse só uma ilusão. gente, nem Jesus foi assim. Nem Jesus foi assim. O que ele fala lá no jardim do Getsemane? A minha alma está profundamente triste até a morte. O que ele fala lá na cruz? Deus meu, Deus meu, por quê? Me desamparaste. O lamento, gente, envolve sim nós expressarmos a nossa tristeza a Deus. E isso fortalece a nossa comunhão com Deus. Olha só o que o Keller fala aí. O sofrimento de Jó foi expresso com emoções fortes e retórica arrojada. Ele não foi todo gentil com Deus, nem orou educadamente. Jó foi brutalmente honesto sobre o que sentia. Embora Deus tenha forçado Jó a reconhecer sua incomensurável sabedoria e majestade, também acabou por inocentá-lo. Certo? E o Keller escreve o seguinte também. O princípio que destacamos aqui é as pessoas em sofrimento precisam chorar e derramar o coração em vez de serem imediatamente caladas com instruções sobre como devem agir. E também não é assim que devemos tratar a nós mesmos se estivermos sofrendo. Gente, é terrível. Vou falar pra vocês. é terrível quando a gente chega pra outra pessoa que está sofrendo e fala o seguinte. Não, que isso? Vamos lá. Sacode a poeira. Isso aí. Deus está com você. Confie em Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e tudo e tal. E a gente joga um monte de granada teológica assim que às vezes pra pessoa não faz sentido. E ela está naquela dor e a gente não é nem o mínimo empático com o sujeito. A gente não chora com quem chora. Certo? Gente, é terrível. Terrível fazer isso. A gente não deve fazer isso. o sujeito está sofrendo ele tem que chorar mesmo e de certa maneira a gente tem que imitar inclusive o papel dos amigos de Jó ali logo no comecinho, né? Antes deles falarem o ponto de baboseira. Mas o que eles falam? Eles chegam perto de Jó senta com ele e lamenta com ele e fica lá o tempo lamentando. Certo? Então esse é realmente um... É isso que a gente tem que fazer mesmo. É lamentar. Certo? Não é pecado você se lamentar você expor suas tristezas sua indivinação com o mal diante de Deus. Ficou claro? Por último claro, né? Esperança. E aí o texto clássico de Jó porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra depois revestido este meu corpo da minha pele em minha carne verei a Deus veroei por mim mesmo os meus olhos o verão e não outros de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Esse texto é bonito demais. Então se tem algo que o sofrimento deve despertar em nós é exatamente a esperança de que Cristo vai voltar que os nossos corpos vão ser transformados esse mundo quebrado caído vai ser renovado e nós veremos o nosso Senhor com os nossos próprios olhos. É como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8 Tempo certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser o que? Comparados com a glória que será revelada em nós. Certo? Então é de fato realmente consolador saber que esse tempo de sofrimento que a gente vive vai passar nós vamos viver em novos céus e nova terra onde Deus vai enxugar da gente toda lágrima a morte não vai existir não haverá luto pranto e dor mas o que é impressionante quando a gente estuda sobre o sofrimento é que Deus não ficou de longe ele não ficou de longe só olhando o sofrimento das pessoas o nosso redentor ele se levantou sobre a terra ele se encarnou Deus veio e ele sofreu Jesus participou do sofrimento olha só o que que ela fala citação grandona o livro de Jó aponta de modo correto a finitude e a indignidade do ser humano e exige rendição total a soberania de Deus mas por si só a exigência talvez seja um fardo pesado demais para o sofredor então surge o novo testamento repleto de inimaginável consolo àqueles que confiam na soberania de Deus o próprio Deus soberano desceu e viveu na escuridão do mundo ele mesmo bebeu do cálice do nosso sofrimento até a última gota e não fez isso para a sua justificação mas para a nossa ou seja para suportar o sofrimento a morte e a maldição dos pecados que nós cometemos ele toma sobre si o castigo de modo que um dia retorne para dar fim a todo mal sem ter de nos condenar e punir gente pensa nisso você se sente abandonado o que Jesus falou na cruz de novo Deus meu Deus meu porque me desamparaste ele sabe o que você está passando você já foi humilhado você está sendo humilhado ora gente o filho de Deus foi desnudado foi cuspido foi espancado Jesus Cristo foi humilhado publicamente ele sabe o que você está passando ele é homem de dores você foi traído terrível traição Jesus foi traído por um dos melhores amigos o que Jesus fala lá uma cena triste Judas com um beijo você está traindo o filho do homem Jesus sabe o que é traição ele sabe o que você está passando ou então você de repente sente uma tristeza tão profunda que acha que não vai aguentar de novo o que Jesus falou no dia de Sêmane a minha alma está profundamente triste até a morte ele sabe o que a gente passa ou então você está angustiado com algum peso de alguma responsabilidade que foi colocada diante de você ora gente Jesus suou sangue por causa do fardo do peso que ele carregaria sozinho por causa dos nossos pecados ele sabe o que é aguentar responsabilidade muito grande ou então você sobe de repente você está sofrendo por saber o que é que vou ter de comer sei lá onde é que eu vou morar eu vou trabalhar em que enfim gente o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça ele sabe exatamente o que a gente está passando ou então você sente dores físicas terríveis né eu estou nessa época de começar a sentir dores terríveis pelo corpo é ora Jesus sofreu dores excruciantes o que é dores excruciantes dores da cruz dores impressionantes no corpo ele sabe o que eu estou passando Jesus sabe o que eu estou passando você sente a dor de ter perdido um amigo de ter perdido um familiar ele também perdeu e sabe uma coisa ele chorou quando ele perdeu o amigo dele e o próprio Jesus experimentou a morte quem é que sabe mais a respeito da morte do sofrimento do que Jesus gente certo ele sabe o que é sofrer o nosso Deus não é um Deus distante alheio aos nossos sofrimentos ele sofreu o que nós sofremos e por isso nós temos a esperança de que e essa esperança que é convicção tá é certeza não é talvez não é que vai acontecer é a esperança que a gente está esperando a gente tem esperança de que ele vai dar fim a todo mal tá certo amém então vamos ficar de pé vamos orar alguma dúvida então vamos orar pai nosso nós te louvamos pela tua palavra obrigado Deus porque ela é rica ela é sempre contemporânea ela sempre corta a cultura de um lado pro outro a cultura sempre prega algo contrário da tua palavra e ela é sempre relevante Deus nós te agradecemos pelo livro de Jó porque ele nos ensina a confiarmos no Senhor mesmo que em muitas ocasiões ele nem saiba porque que a gente está sofrendo mas o Senhor nos chama graciosamente pra confiarmos no Senhor pra olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que passou o que a gente está passando aqui nesse mundo quebrado nesse mundo caído rodeado de pecadores e além disso Deus o que a gente passa aqui o sofrimento que a gente passa aqui é exatamente o que Cristo passou e a gente lembra que o que a gente está passando aqui é um pouquinho do que o nosso Senhor passou por isso a gente tem essa esperança Deus que o Senhor sabe o que a gente está passando aqui que o Senhor vai acabar com todo esse mal e nós te pedimos Deus força nós te pedimos sabedoria pra quando vier vierem os momentos de sofrimento de dor nós realmente possamos confiar no Senhor é o que pedimos em nome de Jesus Amém